Não tem ser humano, nenhum do que possa Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano no mundo que possa Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu A CIDADE NO BRASIL O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a dois pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vá embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a dois pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora bebê, meu povo Vai Bora bebê Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Sozinho Volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Sozinho Volto a sorrir Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive Se for pra me Se for pra te ter feliz Só assim Volto a sorrir Dançando Dançando, dançando Volto a sorrir Volto a sorrir Bebê Bebê Amar Cadê você Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei Virei a noite Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Ruei e chorar Vai coração Vai biguinho Coladinho Coladinho Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Bebê Virei e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Ruei e chorar Vem Vem Ai coração Sessão Vem 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 Bebê Meu povo Godinho 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 Música Bora, bora Ao pegar esse avião Ter vontade de descer E ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo 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 Eu amo E eu confesso Eu chorava Música Eu só queria te dizer Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Coisa de Deus Sobrevivir Eu só queria te dizer Que eu amo Que eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Que eu amo Você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Você Dança, dança, dança Bora beber aí Meu povo Meu amor Me arrependi Yeah E pra longe de você Folha de Deus Sobrevivir Eu só queria te dizer Eu amo Que eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Coladinho Coladinho Vai Eu amo Você Eu amo Eu amo Você Dançando, dançando, dançando Coladinho, coladinho, vai Aqui é biguinho, sensação Vai Ô, negócio, banho, mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto Coladinho, mora Bora, bora, posse Ponto, ponte, ponte Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico preocupado, eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianta hoje a festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez, fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Pensando coladinho, vai Coladinho, mora Vamos beber aí, meu povo Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Eu fico perturbado, eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianta hoje a festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Pensando coladinho, mora Dançando, 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 vai Fiquei uma sensação, coração Coladinho, mora Vou pra toda a nossa comunidade que tá com a gente, coração E meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Eu não sei responder Eu te quero por quê Iê, 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 iê Bate forte por você Meu coração Vai Na, 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 na Vai É com o ladinho Que meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Palavras não dizem não Palavras não dizem não Me levando pra você Eu te quero por você Eu te quero por você Se me perguntar por quê Eu não sei responder Eu te quero porque, porque Bate forte por você, meu coração Bate forte por você, meu coração Bate forte por você, meu coração Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu Meu amor, meu amor, minha paixão, eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Bom bebê, meu povo, peguei uma sensação Colatinho, colatinho, bora Léo Bahia, o bancadão swingado Meu amor, hoje estou aqui Pra te falar, pra te falar, do meu sentimento Eu só sei, que não vivo sem ti Você está, 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer Porque você não vem pra me aquecer Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia, movedição em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia, movedição em um vulcão Senhorita, senhorita, senhorita Meu pai Bora falar de amor, meu patrão Isso é louva e eu mais apaixonado que nunca Faz um sucesso e na vitória Flavinho do Grave, divulgações Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você, senhorita Me escuta, por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Milhosa, senhorita Abraça o coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro cake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo Eu bebo Eu gosto é de beber Bebo whisky Cerveja o que tiver Pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá O mundo chora E todos sofrem Estamos vivendo um momento de turbulência Mas Deus é maior Que Deus abençoe o nosso Brasil Um ar perdido e sem direção Tô me sentindo numa prisão No mundo em que vivemos E nada do que fazemos Pode mudar só da discussão Parece até que vai desabar E todo esse estrago Não dá pra consertar E tudo de mal a pior Olhando de perto da dó E na fé com Deus é melhor Ilusão Um país sem lei, sem noção Não temer E com... Picolatino morada Você meu parceiro amigo De todas as horas Eu peço levarem comigo Onde eu fui me demorar As nossas mensagens O momento Todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Vai! Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer E não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Que foi um prazer Amigo te conhecer E compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida Nos levar Deus amigo vai Sempre nos acompanhar E essa vida A gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte amigo Pra você e eu Com o ladinho Com o ladinho Vai coração Bora bebê Meu povo Só o ladinho Ora Assim, por mim Vem, brinquitinha Vem Você meu parceiro Amigo De todas as horas Confesso Levarem comigo Quando eu fui embora E as nossas mensagens Momento Todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Vai! Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer E não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Que foi um prazer Amigo Te conhecer Te compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida Nos levar Deus amigo vai Sempre nos acompanhar Dessa vida A gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte Amigo Pra você e eu Não importa onde a vida Nos levar Deus amigo vai Sempre nos acompanhar Dessa vida Dessa vida A gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte Amigo Pra você e eu Coração, hein Acabem que o sensação Dançando coladinho Coladinho, vai Vou bebendo Eu vou cantando Bora beber Meu povo É Elas gostam Vai Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL